Boa noite a todos, vamos começar mais um episódio de Hell's Vengeance. Bem, basicamente, no episódio anterior, vocês ainda estavam na cidade de Long Gate, resolvendo os problemas da cidade, para forçar as pessoas a se rebelarem contra vocês antes que eles se organizassem, e estavam seguindo uma trilha sobre eles serem um forte, uma base de operações próxima da cidade. Então, vocês estavam tentando descobrir onde era essa base, mas não estavam tendo muito sucesso. Até que, depois de voltar de um empreitado que eles tiveram para um forte, a rodada da cidade, vocês notaram que os corpos que eles tinham deixado em exposição na cidade tinham desaparecido. Bem, aí vocês saíram perguntando na cidade se alguém tinha descoberto alguma coisa, tinha alguma pista, e descobriram que, aparentemente, o pessoal da igreja tinha tirado os corpos e levado para a igreja. Vocês foram até a igreja, invadiram a igreja e tal, tinha um pequeno grupo de pessoas fazendo uma resistência para vocês lá na frente, vocês dizem, desimaram essas pessoas, e quando eu andava finalmente na parte central da igreja, na nave da igreja, vocês viram a clériga em humedalho da cidade, a sacerdotisa Alamar, deixa eu ver se eu acho ela aqui, a sacerdotisa Alamar, cadê? Essa aqui, a Tidávia Alamar, e ela estava fazendo uma, usando um scroll de ressurrection, tentando até trazer os filhos dela de volta à vida, que vocês tinham matado, né, nos dias anteriores. Só que, tipo, deu muita merda, e em vez de a magia funcionar, ela usou um Great Undead, e o filho dela voltou como um Gu. Ela ficou meio em choque a situação do Gu lá, não estava entendendo nada, até que, acho que o Teres entrou na sala dela, se não me engano, né? Isso. Aí ela viu você lá, ficou assustada, saiu correndo de lá, e, tipo, os exerrotaram o Gu, mataram o Gu, e foram atrás dela, e mataram ela também, ela não foi de muita resistência para vocês. E, diferente do que muitos de vocês esperariam, que seria profanar o corpo, profanar a igreja, etc., o líder de vocês, né, o Fawkes, ele deu um enterro digno para ela. Pegou a espada dela e cravou no chão, entre outras coisas. Alguém quer adicionar alguma coisa que eu tenha esquecido? Não. Acho que não, não sei. A gente ficou bem perplexo, eu acho que você esqueceu de falar isso. Não, eu tô de boa. Eu não sei por qual motivo o Valerian Fawkes resolveu fazer esse tipo de coisa, mas, tipo, ele deve ter os motivos dele. Eu só tô tomando conta lá em cima do telhado pra que nada atrapalhe. Vocês vão descobrir. Algum dia. Beleza. Então, vocês estavam aqui na igreja de Medai fazendo os rituais. Depois de enterrar os corpos, o que vocês fazem? A gente vai dar um jeito nessa igreja, fazer alguma coisa com ela. Tipo, mudar o... os vitrais pra uma coisa mais apropriada? Sim. Destruam todos os vitrais. Eu ia o prestávulo lá pra jogar, no vitral. Eu tô coletando tudo que é coisa de Iomedai e tô guardando no quartinho. Beleza. Eu tô quebrando os vitrais. cada vitral, como eu tinha dito pra vocês antes, né, é uma representação de um dos 11 atos de Iomedai, os 11 milagres que ela fez quando ela era mortal ainda. Ela tá lá destruindo os vitrais, pá, martelada, pá, espadada, voa capim pra todo lado e tão aí destruindo os vitrais. Essa seria melhor momento pra pegar magias shatter. Sim. A questão que ia ter que ser uma magia pra cada vitral. Também. Mas ia ser tão mais fulfilling, sabe? Ok, vamos acabando com os milagres de Iomedai e Ombra 1. Explode no vitral. explode outro vitral. Então tem o vitral dela enfrentando o Tarbafon, tem o vitral dela protegendo uma cidade de um ataque de metamorfos. E eles vão destruindo os vitrais todos aí. Até que não tem mais vitral nenhum na igreja, né? E o Fawkes pegou todas as quinquilharias de Iomedai, os cálices, os símbolos sagrados, etc, esperados por aí e guardou no quartinho lá da igreja. espero que o Spug Poi nunca mais seja usado. Teras, Gellius? Existe... algum... algum artesão aqui que trabalha com pedra? Vocês sabem que tem alguns pedreiros na cidade, uns Tony Mason na cidade, sim. Qual é a qualidade desses infelizes? É, não é muita coisa não, sabe? Fazer uma, tipo, essa igreja provavelmente estaria além deles de replicar alguma coisa assim, que ela é bem feita até. Mas, tipo, eles fazem casas e coisas mais simplesinhas, assim. Imprestável? não é artesão de pedra, é pedreiro mesmo. É um pedreiro, essa já é a melhor definição. Impressável vai até você? Sim, o que deseja, meu mestre? Me traz o tal do Ingozoax, o infeliz lá das docas, eu tenho trabalho pra ele. Ok. E ele vai voando até as docas e, tipo, dá uns 40 minutos, meia hora, ele chega aí. Bem, nesses 40 minutos, então, eu escrevi uma carta, então, e eu tomo e a carta vai pra Queliax, vai pra capital de Queliax. Então, ela é um pedido pra ou artesões ou esculturas de Asmodeus, porque eu tenho uma igreja nova. Beleza. Você basicamente mandou uma carta pra própria igreja de Asmodeus, pro Midnight Temple, né, pedindo pedindo eu explico a situação inteira, como que os sacrifícios já feitos aqui, então, e que eu vou começar a consacrar a igreja em nome de Asmodeus. Ou desacrar. Isso é um ponto, entre os filósofos, isso é um ponto de debate. você está aí basicamente abrindo uma nova filial do McDonald's. Que isso, cara, eu não sou tão evil assim, não. Tá achando que eu o quê? Que eu cultuo o Nurgle? Por gatoa? Sai de mim, velho. Beleza. E você escreve essa carta e chega o Ingo aqui com a... Tá fumando uma coisinha, né? Bom, boa noite, meus senhores. O que posso ser útil para vocês essa desagradável noite e olha a igreja toda quebrada, assim, sabe? Eu trago a carta com uma cara muito desagradável, então, e eu quero que essa carta seja entregue o mais rápido possível. Pode deixar. Eu me carregarei de colocá-la no primeiro barco amanhã. e ele pega a carta e... e sai. Olhando a igreja, assim, tem... tá lá o Teras martelando mural, vitral, enquanto ele sai. E vocês? Eu aponto para os meus capangas, companheiros. Eu viro para trás. Que foi? Em uma semana nós vamos tomar os rebeldes. feijão prontos até lá. Já não, era a hora. Concordo. Beleza. Então, vocês voltam aqui para o colocar no mapa da cidade. Aqui, né? E vocês, tipo, o que vocês vão fazer nessa semana que vai se passar? Vão ter uns sete dias. agora é dia 18 de Erastus, daqui sete dias vai ser basicamente dia 25 de Erastus. O que vocês vão fazer nesses sete dias que vão se passar? Algum feriado nesse meio tempo? Alguma coisa que aconteça na cidade? acho que não. Acho que não. Ah, eu vou ficar continuando patrulhando aqui a região de vez em quando, tomando conta da delegacia e ajudar o Teras se ele precisar de alguma coisa ou o Fox. Beleza. Basicamente, você vai servir de bodyguard para mim, por enquanto. Ok. porque eu vou ficar na igreja trabalhando. Beleza. Você vai ficar reconstruindo a igreja basicamente nesse tempo ou o Fox? Não. Eu vou reconstruir ela, eu vou trabalhar nas... em... me preparar para a invasão e... tipo, vou desmontar coisas da igreja que não faziam parte do loot básico, sabe? Sei, sei, sei. Então, qualquer... coisa que não fosse de metal ou... tipo, qualquer coisa que não fosse muito quebrável, sabe? Então, ou simplesmente removível, talvez eu comece a retirar e vou ficar usando o imprestável como... mensageiro entre os... eu e as outras pessoas, onde quer que elas estejam. Tá, nesse meio tempo seria bom também alguém vender o loot que a gente conseguiu nesse tempo todo, tipo, e comprar coisas se quiser também. Ah, e eu vou trazer a minha escrava pra cá. Acredito que o Teras vai precisar de material pra poder dar um jeito nos itens. Bem, pra vender os itens é só entregar tudo na mão do Wingulls e dar um jeito de vender pra vocês. Não é nada difícil de vender, tem nada muito caro aí. Que isso seja feito, então. beleza. Gellius, Mili-San, Teras, o que vocês farão nessa semana que vai se passar? Ah, uma coisa importante, vocês vão soltar a Gellia? Quem quer somente? eu acho que não. Não. É, tipo, eu diria que não. Eu não me importo mais com o que acontece com ela. Tipo, ela tá presa uns três dias. Se vocês não soltarem ela, os velhinhos lá, que ela cuida, provavelmente vão talvez morrer, inclusive. Talvez isso pra cá, né? Alguns dias eles conseguem se virar sozinhos, mas mais do que isso eles já estão ficando sem comida, sem remédio. Tem alguém que julga as pessoas na cidade ou é a gente mesmo? Atualmente é vocês. Barão pode julgar também, mas atualmente é vocês. Ele não se importa muito com isso no momento. Olha, tipo, realmente o meu personagem não tá nem pros velhinhos. Mas é com vocês aí. Eu também não tô me importando muito mais com isso não. Então deixa ela lá então. Beleza. Então o... O primeiro velhinho morreu. O... O asilo Rhandeli está fechado. Os velhinhos de lá, provavelmente, morreram ou foram resgatados pela família deles. Os que têm família ainda, mas a maioria não tem. Quanto XP que isso dá, Kai? Morreram muita gente lá? Na verdade, isso aumentaria o nível de rebelião da cidade, mas... É, a gente já tá... O nível astronômico de rebelião, sabe? Fazendo diferença. A gente já tá num bom nível. Beleza. Teras, Ghelius, Melissan, o que vocês fazem nos próximos dias? Eu vou trabalhar nos itens que o pessoal me pediu. Armamentos, armaduras, etc. Ah, eu peço pro carinha lá, ver se ele tem uma pedra pra mim também. Ou, na verdade, eu pergunto pra Melissan ou pra alguém se tem alguma coisa que poderia melhorar um pouco minhas reações durante um combate. No caso, a ideia é pegar a Ionstone que dá mais um de iniciativa. Você tem que ver se você encontrar na cidade. Talvez encontrar alguma coisa assim na cidade. Bem, tem dois magos na cidade. Eles podem ter alguma coisa. Um dos magos é a velha Wilmore, aquela bruxa simpática que você encontra na cidade algumas vezes já. O outro é esse cara aqui, ó, é Huckler. É um outro mago da cidade. E também aqui, ó, aqui em cima. Acabei de liberar a casa dele. Vocês nunca foram atrás dele. Ele é um mago da cidade. Ou o Gellius e o Teras que sabem que se encontra a galera, né? Eles conhecem. Ele é um mago da cidade. Achei, achei. Fechou? Aqui em cima. E outro lugar que pode ter alguma coisa assim é a Casa da Hes, que é uma espécie de casa de penhores da cidade que tem, tipo, de tudo um pouco, sabe? Beleza. Alguém vai querer usar... Bem, o Gellius vai ficar lá fazendo itens pro pessoal, né? Não, o Teras. Teras, desculpa. Você vai ficar onde? Na Ferraria? Sim. Mas antes eu vou passar na loja do mago lá porque eu quero ver se tem uma pedra iônica lá que eu queria... Beleza. Então, se tiver, pega a minha também. Eu te passo a grana. Melissan e Teras, o que vocês farão? Gellis. Melissan e Gellis, desculpa, o que vocês farão? Não, eu te confundi a gente. A dislexia tá feia hoje. Cara, não sei. Não sei o que eu tenho pra fazer. Talvez continuar patrulhando a cidade. Não tem mais nada, eu acho. Você vai continuar fazendo trabalho de xerife, basicamente, então. Continuar patrulhando, continuar dando bronca nas pessoas. e ficar falando frases randômicas como se ele fosse um guardia de Skyrim. Não o nome de Jogging. E você, Melissan, o que você fará? Eu vou continuar nesse mesmo esquema de observar a cidade e tal, e eu quero procurar alguma coisa sobre a minha tia. Beleza. O que você lembra sobre a sua tia, exatamente, daquela história anterior lá? Ah, eu lembro. Eu tive aquele encontro inesperado com a moradora atual na casa, que eu acho que eu tinha que ter feito alguma coisa e eu não fiz. Então, basicamente, a sua mãe pediu pra você vir até aqui, ela trocava cartas com a sua tia, com alguma periodicidade, e recebeu uma carta da sua tia falando que tinha pessoas na casa dela, pessoas entrando, pessoas estranhas na casa dela, que ela falava pra Xerife que a gente não fazia nada e tal. E, tipo, essa foi a última carta que apareceu. Depois disso, não teve mais nenhuma carta. Aí, você veio aqui na cidade e, tipo, você descobriu que tem um túmulo da sua tia aqui na cidade. Porque sua tia morreu há uns 5 anos atrás, se não me engano. E você foi até a entrada da casa dela, você chegou e entrou lá dentro, mora uma pessoa lá na casa dela agora, que é aquela mulher lá, que é a nova moradora. E, se eu não me engano, você também descobriu que a sua tia, ela morava com um homem lá naquela casa. Ela era, meio que, tipo, noiva dele. Eles, tipo, iam se casar. Só que, a sua tia, tipo, ela era solteirona, tipo, inveterada da família, sabe? Nunca ninguém imaginou que ela pudesse, tipo, se apaixonar por alguém, casar com alguém, sabe? Tipo, sua mãe não sabia que ela ia casar, você não sabia que ela ia casar, sabe? Foi uma coisa completamente nova. Ninguém esperava por isso. E, tipo, descobriu que ela tava noivada com alguém aí da cidade. Se bobear, nem o Galton sabia que ela ia casar. Alguma das cópias dele? Verdade. Eu ia procurar algum anel, alguma coisa. Não. A gente exumou o corpo. Encontrou alguma coisa. Vocês iam exumar o corpo dela pra encontrar alguma coisa, não era? Não sei se a gente fez isso já. Eu acho que a gente chegou a exumar o corpo, cara. Chegou a exumar o corpo? Vocês encontraram o anel dela? Acho que sim. Um anel, ou um medalhão, alguma coisa parecida. Tinha o nome de alguém, não sei. Eu acho que a gente chegar a exumar o corpo não. Vocês iam exumar, mas resumaram. Tenho essa ligeira impressão. Bom, a gente resumou, tipo, no seu caso. Beleza. Bem, então, vamos supor que vocês não resumaram, vamos exumar o corpo agora. Agora você tem a igreja de vocês, que estão de boa lá, porque não tem mais ninguém na igreja. Vocês iam até o cemitério, tiram o corpo dela de lá e ela tá vestida de noiva, sabe? Tipo, aquela caveira de roupa de noiva e tal. E no dedo dela tem um anel. No dedo... Qual é o que eu coloco quando você vai casar? Eu não sei qual que é. É o... Você pode inventar qualquer um aqui. Beleza. Porque não faz o menor sentido. Então, você coloca num dedo aí da mão dela. Tem um anel. Não é anel, é igual Skyrim, cheio de um medalhão. Eu lembrava desse nome. Ai, que lindo. Tipo, aí você tira o anel do dedo da caveira, né, que atualmente... Lá lá, Estefão, procura na internet. Deus. Nada. Aí você tira o anel do dedo dela, né, e você lê gravado no anel um nome. Bartolomeu Reyndal. Esse nome é só familiar pra alguém. Tá todo mundo lá com ela? Bem, imagina que você tá, Guelph, já que você tá lá. Eu tô com o Max. Ou o Falx, porque você tá na igreja de... que era de medalha, então você tá lá. Rola uma de nobility pra mim, um de vocês dois aí. Ou quem tiver, na verdade, aí. Ou o Falx, ou a... a... a Melissane? No... No... Eu já rolei esse noology nobility, mas tudo bem. Já rolou? Vocês já tinham falado esse nome antes? Com certeza. Eu tenho quase certeza que sim. Minha familiar. E essa é a cara escondida, aliança. Bem, se você sabe Falx. O primeiro nome Bartolomeu não te lembra nada. Mas esse nome aí, o segundo nome, o... Herefall aí, é o nome de uma família nobre de Egória que foi considerada, como posso dizer, traidores da coroa. Porque eles ajudaram o lado errado da Casa Truni durante, quando a Casa Truni tomou o poder, viu? Só eu lembro. Ah, então. Não é o lado errado da Casa Truni, o lado errado da guerra. O lado errado da guerra. Só tinha um lado. Tipo, às vezes tem mais de um, mas nesse caso só tinha um só. Só que, tipo, eles ficavam... Só que diferente da maioria das Casas Nobre que aconteceram isso, que foram várias, na verdade, eles por alguns anos conseguiram se manter, digamos assim, escondidos, né? Entre a nossa cidade de Egória. Meio que, tipo, ninguém descobriu que eles eram traidores. Até que surgiu a evidência que eles eram traidores e, tipo, eles foram estirpados pela Casa Truni. Mandaram os inquisidores lá e, tipo, mataram todo mundo. Então, alguém denunciou eles, basicamente. Hum. Então, mas a gente fez, a gente inquiriu sobre esse cara que andava por aí e a gente ficou sabendo mais coisas sobre ele aqui. Sim, sim. Você lembra o que que era? Eu não lembro. Não. Faz tempo. É. Ah, ele morava aqui, teoricamente, na... O negócio é mais ou menos assim. Quando a gente começou essa investigação, nós fomos cruelmente interrompidos por uma rebelião. Bem, uma coisa que você pode fazer, Mani-san, que pode ser interessante, é mandar uma carta pra sua mãe com o que você descobriu até agora. Ou, claro, você também pode tentar ver se você encontrou alguma pista na casa da sua tia, né? Se você não entrou lá dentro ainda, você apenas encontrou a mulher por fora. Eu posso tentar dar uma olhada na casa se vocês quiserem. Que nada, leva o xerife. Entra lá e parabéns e boa. Vamos lá. We are not playing nice anymore. Então, quem tanto vai até lá? Esse tipo de coisa não atrapalha o craft de vocês. Fiquem tranquilos, gente. Isso é atividadezinhas. Então, Gellius, Mili-san, quem mais? Vai o... nosso tifzinho molho de fome, de sangue. Provavelmente, além de estar fazendo a craft, eu devo estar mexendo com a parte... Tipo, recursos pra gente refazer a igreja, essas coisas, sabe? Eu acho que é uma dúvida... Agora, Mili-san, você quer essa casa de volta pra você? meu emprestável tá indo, tá? Beleza. Só pra eu poder participar. Nossa, agora tem mais. Eu não tô vendo nada porque o emprestável não tem visão. Vou dar visão pro emprestável. Tá pelo menos um deles. Beleza. Tá vendo agora, Max? Eu estou, agradecido. Beleza. Vocês chegam aí na porta, tá fechada, né? Vamos bater na porta, gritar. Vamos bater, né? Vamos ser lutados, pelo menos. Ah, então. Eu acho que o cara não tinha pra ser preparado pra essa quest. Bem, aí você bate na porta e aparece a atual moradora da casa. Olha, assim, vocês lá, né? Reconhecem a Melissa. Pois não, senhores? O que desejam? Entrar? Se a senhora der licença, a gente gostaria de entrar. Claro, vocês podem entrar, mas... Já vou entrando, Caio. Já vou entrando. Então, tipo, vocês entram aqui na casa? Vocês estão na... na ladeira dela. Aqui na... na sala que tem uma grande ladeira. Pois não... O que vocês desejam diretamente pela minha casa? Senhor e senhorita Melissan, senhor xerife? Eu não estou aqui. Não ligue pra mim. Eu saio revirando as coisas, Caio. Eu só falo, dali aqui. Oi? Vamos... Vamos comer primeiro a história inteira. Vamos conversar um pouco antes de sair revirando tudo. Ah, vai conversando aí. Ganha tempo. Eu estou revirando as coisas. Ela não está entendendo o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Na verdade é essa. Ela não está entendendo nada. Então, na verdade a gente veio aqui por causa da medicina. Essa aqui é na casa da... Ela tinha a casa... Na casa da tia da Melissan, não era? Acredito que sim. Eu comprei a casa direto da... Eu não conhecia a moradora anterior, mas a senhora da Melissan já esteve aqui antes e disse que pertencia a tia dela, Adelaide, se eu não me engano. Quanto tempo faz que você comprou essa casa? Ah, eu estou aqui há uns três anos, mais ou menos. Três anos? Isso. Quanto tempo faz que a tia da Melissan manda o plano de Manda Cartas? Olha, era um mês quando começou a aventura. Agora vai fazer quase uns dois meses já. Isso está bem estranho aí, né, porque a tia da Melissan mandava cartas para ela há três meses atrás. Quatro meses atrás. Não prestei atenção a uma data, na verdade, que o Jayle falou. Então, tem esse espaço de tempo aí. A última carta que ela mandou faz menos tempo do que tempo para a morte. Oi? Oi? O Sola deu uma cortada aí, Ana. Eu aproveito que a Melissan está olhando e fala assim, você mandou algum fantasma aqui dentro dessa casa ou alguma coisa assim? Cara, quando você fala isso, ela olha para você assim, e que você não nota nada de diferente, Gellis. E você falhou no seu teste nesse motivo. Já a Melissan, ela nota que a mulher fica um pouco tanto quanto perturbada quando o Gellis comenta sobre fantasmas, sabe? Porque assim, eu acho muito estranho, eu falo pessoal, eu acho muito estranho essa história das cartas. É uma Melissan recebe de duas humores, se não tem algum problema ou existe quando tem fantasmas nessa casa. Bem, eu devo dizer que um dos cômodos da casa eu evito entrar lá dentro de maneira geral. Eu já vi algumas coisas estranhas acontecendo lá. Mas é uma casa velha, pode ser apenas a antifiltração, o vento, qualquer coisa assim. Pode nos levar a ter esse cômodo. Ah, Caio. Oi, Ana. Fala, fala Max. Lembrando que o o emprestável pode usar os meus roles, tá? De skill. Beleza. Ele também notou alguma coisa de estranho, viu, Max? Então, Melissan, Melissan e emprestável, eu noto que quando o Geryls fala de fantasma, né? A Selena, ela meio que, tipo, fica um tanto quanto preocupada, um tanto meio preciosa, sabe, em ouvir essa palavra. E o Geryls pediu pra ela escoltá-los até o quarto, que ela falou. Ela fala, venham e sigam, então, por favor, senhores. Então, olha lá. Imprestável, tá invisível, tá? Não, para de passar e vamos até o quarto, lá. Eu tava deitado aqui, já. Oi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer aquilo lá no quarto. O que que você disse? Já assistiu aqui o filme Tassas de Fantasmas? Não com esse personagem. E ela aponta este cômodo da casa é o quarto principal. Eu evito ficar nele, como eu já disse. Algumas coisas caem no chão, ouço alguns problemas estranhos. Olha, você na frente. Não, valeu, só meu desfocos. Eu entro. Quando você entra, é um quarto de casal, né? Que bom que a gente pode contar com esse xerife. Bastante luxuoso até, arrumadinho e tal, bem limpo e tudo mais, né? Assim que você entra, você começa a sentir um cheiro de rosas, Melissa. Um cheiro forte de rosas. É o fantasma da titi, é certeza. Aí, assim que você entra aí, você ouve uma voz no seu ouvido. Minha querida sobrinha. Aí, sabia. E, tipo, eu não consigo ver nada, assim, estranho? Nossa. Não vi nada que você falou. Cortou tudo. Não consegue ver nada estranho. Então, nesse momento, o lençol da cama começa a subir. E, tipo, o lençol sobe rápido, assim, e cai completamente na frente de vocês. E vocês veem essa figura aqui. Cadê? Eu só dou um pulo pra trás e solta um eita porra! Ei, eu vou porra! Oita porra, Não! Oita porra, eu vou falar. Nossa! Eita, Giovana! Tipo, a sua tia, Delayde, ela era, assim, ela de idade, já. Ela tinha uns seus 50 anos de idade. Mas você vê uma jovem, uma versão muito jovem dela. Parece ela quando ela era, tipo, adolescente, sabe? Ela levanta, vira, com a cabeça, pra vocês, assim, e começa a falar, minha sobrinha, você veio para o meu casamento. Aquela voz toda perdida, né? Tipo, ela vai pra cima de você, assim, tentando te pegar. Rola a iniciativa. Tô louco, a gente vai matar a tia fantasma? A gente vai matar a tia fantasma. Vamos lá, quem queria brincar aí de Ghostbusters? Ok. Deixa eu só... ajustar os ataques aqui. Ajustar os ataques? Pode ter alguma coisa aí? Por quê? Não, você te falou do que podia atualizar os itens já. Pode estar atualizado, sim. Pode estar atualizado. Ok. Só não são mágicos ainda. Então, tem que ajustar. Não, só não são mágicos pra lutar contra o fantasma, sabe? Basicamente. É verdade, o que eu faço pra lutar contra o fantasma? A gente não faz. Você reza? Você corre, às vezes, defendendo a situação. Tipo, a não ser que você tenha uma arma mágica ou algo assim. No caso, acho que o músico consegue ainda. Você bate, mas você vai ter 50% de chance de errar. É isso, né? Eu tomo metade do ataque, não lembro agora. Metade do dano. Metade do dano? Tá. Eu rolei antes de uma da tia? Rolei. Beleza, o primeiro a agir é o Dalek, olha só. Eu dou um passo de agir pra cá e entra em stealth. Ele se esconde pra fora do quarto, basicamente. E aí, todo mundo correu e acabou o combate. E Helio, sua vez. Ela tá virando a cabeça. Minha sobrinha, venha para o meu casamento, sabe? Entrando e saindo de fase, piscando assim. Mas, assim, se ela for um fantasma bom, eu vou matar ela? Cara, você tem aula de religião? Não. Então, você não faz ideia. de como funciona um fantasma. É, ia atravessa ela e ia ser um tempestável. Você faz um corte nela, tipo, você percebe que esse cara tá meio que passando, assim, no vazio. Mas, por causa da espada mágica, parte do dano ela causa, assim, sabe? Então, parte do dano fica lá, no fantasma. Vai entrando em fase, assim, por que está me atacando? Eu só quero casar! Luiz do Imprestável. Ele ri. Luiz do Fantasma, acho que o Melissan não está na iniciativa. Peraí. Vou rolar aqui pra ela. O Imprestável é a pessoa tão mal-humorada que precisa de uma forão de action pra dar uma avisada. Beleza. Sua vez, Melissan. Você está nos ouvindo? Eu estou. Eu rolei a iniciativa, mas eu estou achando que o meu ouvinte está zoado. Eu rolei aqui. Eu coloquei pra você sua vez agora. Você tem na Unas de Religion? Eu estou tentando abrir minha ficha pra ver. Deixa eu ver aqui. A... Melissan. O Imprestável tem, tá? Pra avisar. Você não tem na Unas de Religion. Você não manja de Fantasmas também. É bom que as pessoas que tem na Unas de Religion não estão aí. Vamos notar aqui. Ele pode rolar qualquer skill que eu tenho. Pode rolar. Pode rolar. Pode rolar, Max. Uau. Porra. Cara, o Imprestável sabe tudo de Fantasmas. Não perdeu uma aula de Fantasmas, né? Ele é... Ele é fã do Jim, cara. Ele não gosta muito do Castiel. Você sabe, Imprestável, que matar o Fantasma, batendo ele até a presença ectopósito de desaparecer, não destrói o Fantasma. A gente tem maneiras muito específicas de se fazer o Fantasma desaparecer. Eles não sabem qual que é o dela, teoricamente. cara, eu tô tocando música. Tá muito baixo aqui. Tô tocando música de combate. Tá ouvindo? Tá no máximo. Aqui, eu tô meio baixo. Você passou muito o volume dela, cara. Valeu. Então, você sabe isso. Você sabe que parte do dano que ela tomar, ela absorve o seu arco também. E que ela é perigosa, cara, ela faz muito dano. É, ele pega um monóculo, coloca no olho e começa a falar todas as informações de um livro que ele pegou mas tá de cabeça pra baixo. Beleza. O que você faz, Melissan? Tava o Fantasma querendo te pegar, sabe? Com a mão, tentando te tocar. Olha, eu vou tentar escapar, só que eu também vou tentar conversar com ela. Tipo, o que que tá acontecendo? O que que fizeram com você? Tipo, você vai tentar falar com ele. Sabe esse papo de novela mexicana? Você tenta falar que é um fantasma, Tentar conversar com ele. você percebe que enquanto ela tá nesse modo de frenese dela de querer atacar as pessoas, é difícil se comunicar com ela. Talvez, depois que que ela for pacificada, ela fique mais amistosa pra conversar. Depois dizem que a violência não resolve nada. Nossa, mas como que pacifica ela? Basicamente sentando a porrada. Batendo nela até a presença ectopásmica dela desaparecer. Daí ela fica só um espírito calmo aí. sem ser manifestação toda que ela tá aí no momento. O imprestável tá gritando por aí. Joga sal! Joga sal! Usa ferro! Usa ferro! Beleza. Beleza da fantasma. Tipo, a fantasma vai até você, Melissa, e tenta te pegar. Minha sobrinha veio para o meu... e ela enfia a mão por sobre você e você sente a mão dela atravessando o seu corpo, sabe? Ai, não! E ela te causa! Uau! Aliás, você rola a fortitude, Melissa. Isso foi bem do mal. Aham. Caio, você acaba de ganhar pontos na skill de mestrar obra. Você consegue rolar e o que eu rolo para você? Fortitude. E está a labinha que tá? Defenses. Mais um pouquinho e tá mecendo com tudo, Ju. Aí, forte. A primeira... A primeira parte do Save Trolls. Só clica lá. Clicou? Deve tá rolando. Agora foi. Nossa! Tipo, você sente muita dor dentro de você, mas você consegue resistir, sabe? Você consegue resistir a invasão do fantasma e você toma 10 de dano. Nossa! Se não seria 20, gente. Acho que bom, ela só te feriu, ela não levou uma parte de você. Beleza, Dalek, você viu um fantasma enfiando as mãos pelo corpo da melissan e a melissan gritando de dor lá? Ok, com quem que tá o anel? O anel? O anel tá na sua mão. Não, ele tá com a melissan, o anel. Tá. Caralho, eu vou tacar essa melo no pé. Eu acho que realmente não tem nada mágico pra conseguir acertar ela. Não que eu saiba disso também. Ah, foda-se, eu não sei disso. Mas antes de ir pra combate, eu só dou um passeio de pra cá e um Sneak Whisper no Galeos. Caso isso com ela! Já tem o anel aí, cara? Sua vez, Galeos. O que que você implica isso aí com o Whisper? Tipo, ele só falou pra mim aqui no meio ou eu tenho que fazer isso aí? Ah, ele só falou pra você. Ele só falou. Não tem nada, eu não tenho nada. Ah, tá. Beleza. Então, eu vou tacar, ela. Eu vou ignorar o que o Dali. Que coisa. Pode bater. Boa. Olha, você quase confirmou o crítico, mas você acertou e causou quatro de dano nela com a sua espada. Você vai bater, não sei, vai ficar mais transparente, sabe? Você vai conseguir tipo, cipar o ectoplasma dela, mas ela ainda está bem presente aí. Está bem difícil de cipar a presença dela. Imprestável. Comande no Gellius, case-se com ela. Não, é, 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 falhou. Beleza. Ela se sente, o imprestável foi muito como incêndio para você, você se sente assim, de casar com ela. É, são irmãos dela em casamento. sua vez, miliçã. Bom, eu vou entregar o anel para ele. Ah, cai, 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 antes de terminar o turno do imprestável, ele vai voar por aí para tomar qualquer ataque de oportunidade que o fantasma quiser usar. Beleza, ela usa. Eu acho que ela te erra, viu? Nossa, cai. É touch? É touch. Eu rolai seis, total. beleza. Eu errei. Beleza, a vez dela, ela olha para o Gellius, assim, ah, venha para o meu casamento, e enfia as mãos dentro do corpo do Gellius. Aproveita que eu estou com a sua mamãe, eu estou com a Adele na mão dela. Eu não estou com a Adele. Rola a fortitude. Eita, nós. a Melissa passou, né, para você. Tá, No seu turno, você pode fazer o que você quiser, mas isso é um turno que você passa. Beleza, você toma onze de dano. Então, ela enfia as mãos em você e aperta, sabe, por dentro. Você sente que você faz empranhas sendo cutucadas pela fantasma. Dá, Alex. Eu não faço ideia se fantasma é invisível, se tem essas coisas, então, eu vou imaginar que eu estou em stealth. Eu vou tentar passar pelo Gellius e pegar uma posição de flunk e ficar escondido aqui atrás. Beleza. Você está stealth, teoricamente, né? Aham. Beleza, você conseguiu passar, eu acho. Eu vou ficar parado aqui. Escondido, atrás de um travesseiro. Gellius, sua vez. Então, me ajoelho. Pego o anel e me pergunto se eu falo. Adelaide, você aceita se casar comigo? Nesse momento, a cabeça vai estar virando em frente, ela olha para você, fica fixa em você, sabe? Ela abre um sorriso, assim. Aceito! Entrega a mão para você. e cai rosa na boca. Eu tento colocar o anel, mas eu não sei, não vai parar o anel no lado dela. Cara, extremamente, para. Extremamente, o anel entra como se fosse uma coisa lá mesmo e entra no dedo dela, sabe? Ela olha para o anel, assim, olha para você, agora você já pode beijar a noiva. Obrigado, eu, então. Beleza. Então, você se levanta, para beijar a noiva e quando os lábios de vocês se tocam, você sente um frio na sua boca, assim, já tomando sorvete, muito gelado, e tipo, ela desaparece, dissipa, e tchufu. Obrigado que miúvo. E dá um vento muito forte, sabe? Tem umas cortinas no quarto, aparece uma janela, abre, venta muito forte e começa a pegar papel aí para dentro, um monte de papel, e puf, de repente o vento desaparece completamente e tem um monte de papel no chão. Uma pergunta, Carlos. Não era rica? Não era nobre. Não era nobre. Isso conta oficialmente como um casamento? Acho que não. Eu acho que eu posso oficializar, mas eu não tenho certeza. Tem testemunhas. Vamos trabalhar no calife, então. E tipo, se você procurar um clérigo de Urgatoa, eles costumam resolver esses problemas, porque para eles o casamento vai além da morte. Tipo, problema de marido imprestável, que não cuida de nada na casa, transforma ele num esqueleto ou num zumbi. eu vou dar uma espirada nisso aí. Beleza. Bem, a... O gestion foi forte, hein, cara? É, tipo, tá cheio de papel aí no chão. Cheio de papel. Parece que veio pela janela voando, sabe? Gellius? Oi? Você tem coragem, cara. Eu olho, tipo, chorando, porque esqueceu o... Você tem coragem, cara. Do quê? Coragem? Do quê? Não, não é nada. Aproveita sua noite de rupses. Eu tenho quase certeza que, eventualmente, o Gellius vai receber uma visita de um certo sorcerer tatuado e vai dar umas dicas pra ele de como lidar com parceira fantasma. Isso foi além de necrofilia. bem, e tem semana de papel no chão, nem rever os papéis. Não, não dá uma olhada, né? Já está ali falando, nem olha. Então, gente, papel. Olha logo a porra do papel, caramba. Eu pego uns papéis aí pra deixar e dou uma olhada. Tipo, eles parecem ser uma espécie de diário, sabe? Foi uma espécie de diário da Adelaide. Eu não estou nem nem comprovando a cidade dela e eu vou lembro. Tipo, é bastante extenso, tem bastante passagem, tem umas 100 folhas aí, sabe? Você vai gastar tempo pra ler isso aí. Então, vocês fazem o quê depois de recolher os papéis? Bom, o empresário não foi atrás da Selena. Você vai dar um general pra ela agora? Ela está encolhida ali no corredor. Morreu de medo do que podia acontecer ali, sabe? Desesperada. Acontece. Bom, vou falar com a boca lá e falar pra Selena que já está tudo certo, tudo resolvido. Ela agradece pelo trabalho prestado. Ela não sabia que eu cheguei e falei assim, cuidava desse tipo de problemas. Agora você manda ela embora porque a casa é sua. Antes de fazer isso, eu quero ver se realmente está tudo certo, se legalmente está tudo certo. Isso aí. É a pena de acontecer zelófilo, né? A princípio não está. A princípio realmente não está. Ela comprou a casa e está tudo no mundo. Teremos, teremos. Mas, tipo, você conseguir uma desproperação não é muito difícil, não, sabe? Vocês conhecem as pessoas importantes da cidade, o capelão, o barão, você. Você conhece as pessoas importantes da cidade, não é difícil de resolver isso, não, de se apropriar da casa dela. talvez você possa simplesmente conseguir o dinheiro porque afinal de contas tinha que ir para você, né? Cara, agora que você já está vivo, casa com a nova moradora da casa. Beleza, vai ficar com quem o diário da Adelaide? Ele está indo para a Melissa, né? Beleza. Eu vou tentar ficar tudo. São vários várias folhas bem velhas com uma letra bem bonita, assim, contando desde que ela era uma garota jovem até alguns anos atrás, sabe? É bastante complicado. não é um diário, são vários. São vários diários. Na verdade, são folhas selecionadas do diário, na verdade. São momentos importantes, para falar a verdade. É, diário da Adelaide, melhores momentos. Basicamente isso, sabe? Ok, eu acho que o meu papel aqui já está cumprido. Eu volto para a igreja. Beleza. Bem, vocês querem tentar ir na Casa do Mago para comprar os anéis, né, Teras? Pedras Iônicas. Pedras Iônicas. Você entra até aqui, na Casa do Mago, né? Tipo, isso é recebido por esse senhor aqui. Assim que eu achar o nome dele. você bate aí e o senhor atende. Pois não? O que deseja? Estou à procura de alguns itens mágicos para mim e meus companheiros. O senhor vende? Eu tenho algumas coisas aqui. Você pode dar uma olhada se você quiser. É, então, por favor. Beleza. Assim que você entra na casa dele, você se depara com o que parece ser uma servente arrumando as coisas, limpando a casa e tudo mais, tipo, uma arrumadeira na casa. Não lide para ela, apenas venha comigo para os meus aposentos. ele vai começar a subir uma escada, você vai ir atrás dele, né? E assim que você está para virar a esquina da escada, você tem uma visão mais clara da servente dele e você olha para ela e ela é um esqueleto. A chama o necromancer da aventura. Estava demorando. A gente vai ter que adicionar, então, agora uma loja de mago para o nosso... Ah, não. Agora a gente é o povo malvado. E você sobe até o escritório dele, né? Então tem vários itens mágicos espalhados por aí, vários não, tem alguns, não tem muita coisa não. E você vê uma coisa interessante grudada na parede, uma insígnia do exército de Kelyakis, basicamente. Você já serviu também? Sim, eu fui um mago de combate no exército de Kelyakis nos últimos anos. ia ser mais engraçado se ele falasse que ele foi o médico. Bem, o que deseja também, senhor? Estou procurando duas pedras iônicas em específico, mas normalmente elas são gastas e... aquelas pedrônicas mais usadas, sabe? Sei, sei. É uma coisa de segunda mão que você quer, então. Exatamente. Fala pra você um tag, pode rolar também, Fael, se você quer um também. tá rolar um de 100. Pra baixo de 70 tem. Porra! Nossa! O que mais que eu achei, Kai? Você acha uma balista? Eita porra, uma balista. E ele tira uma caixinha assim das coisas dele, né? E tem várias pedras iônicas, anéis e outras joias aqui. Eu acho que são... Essas que você procura não são? Ele aponta pra duas aí. Também assim... quebradiça, sabe? Sem ensinar essas mesmas. Bem, ele passa a valor pra você, o valor normal do item, que eu acho que é de GP, não é? Você não lembra quanto que era? É que o que eu quero é o diferente, ela custa... Ela custa 800, eu acho. Beleza. Então, olha isso, ó. Fantástico. Você paga, pega o dinheiro. Se você puder guardar outras... Acho que tá igual a do Fael, eventualmente a gente vai comprar mais dessas. Não sei se eu tenho mais dessas, tem que procurar na minha coleção, mas se eu tiver... Com esse 1, você achou até granada, cara. Aqui. Agora descobriu, já foi parada. Bem, caso tenha interesse, eu tenho um item que eu quero me levar a alguns anos. Ele pega um vidro, um estojo de vidro, coloca em cima da mesa e abre. É uma wand muito bonita, sabe? Com detalhes em caveirinha. É uma wand de Create and Dead. Ele tá querendo celebrar? Sim. Mas por que você não quer mais ela? Digamos que ela me traz más recordações. não sei se a gente tem interesse em... Ninguém falou nada sobre a gente fazer morto-vivo, então... Eu posso... Eu posso comentar com o meu grupo e depois eu descubro se estão interessados em algo assim. Beleza. Ok, quando tiver a resposta só vai atrás de mim. Pode deixar. Muito obrigado pelos negócios. Bem, quando quiseram é só aparecer. Eu aproveito lá também, Kai, eu vou pegando os reagentes que eu vou... das coisas que... Itens mágicos, né? Ah, ele tem aí bastante coisa. Ele parece ser bem equipado pra isso. Não é uma loja. É possível ter uma wand de Create Undead. Acho que sim, porque... Create Undead é uma magia de sexto nível. Pode ser Errada Magia. Deixa eu ver aqui. Pode ser Comand, algo assim. Tô uma olhada aqui. Pode ser Lesser. Que coisa assim. Não tem. Animate Undead, então? Talvez. Animate Undead é uma gente terceiro nível. Tá, dessa aí, então, que ele tem. Bom, de Saurcer and Wizard, a gente faz isso mesmo. Você tem conhecimento sobre... Coisa assim, cara, não tem? Sobre o quê? Super Exército, Profession Soldier, qualquer coisa assim. Não sei se você tem. Se eu tivesse mais background, talvez um pouco mais background depois eu teria, mas... Você sabe que é muito comum, né, os magos de batalha de Kelyak serem meclomantes. Pra que eles, tipo... Normalmente, numa batalha entre exércitos, né, no começo tá todo mundo forte. Aí, quando a batalha vai chegando ao fim, as pessoas vão perdendo, tipo, vão ficando fracos os exércitos, vão perdendo pessoas, vão perdendo equipamento e tal. Porém, os necromantes é o contrário, porque eles ganham mais recursos, porque eles podem ganhar mais pessoas. Então, é muito comum que eles tenham necromantes no exército de Kelyak para animar os corpos que caem no combate para afrontar lutando. É muito comum isso em Kelyak no exército de Kelyak. Exército de, tipo, unidades só de necromantes. Beleza. alguém mais vai querer fazer mais alguma coisa? Fora do normal? Não, não. Sem mais casamentos. Beleza. Bem, faça-se, então, um dia, dois dias, três dias. Olha, eu aceito a wand de create de anime de dead, tá? Se for uma wand de Kelyak. É, é sim. É, então, eventualmente, eu vou lá comprar de novo. Beleza, é só tirar o dinheiro e lá está full, 50 cargas. Deve ser caro uma wand dessa, para falar a verdade. Tem essa de impressão. É, o problema dela é o compor de material dela, né? essa magia. Ah, é? Porque ela precisa de uma gema, uma onyx, de 25 GP por hit die que o André tinha. isso aí não vai incluso na varinha, você tem que comprar separado. Ah, então foda-se a varinha. Ele tem bastantes na casa dele, bastante disso, mas... Tem dinheiro para essas porras, não. Bem, no terceiro dia, vocês estão lá na delegacia, o Teras está lá na delegacia e tal, né? Você é acordado, Teras, com um barulho de alguma coisa que está tendo na janela. O que foi dessa vez? Você confundiu o Teras com o Guedes? É o Guedes, desculpa, está lá na delegacia? Está lá na delegacia, de boa? Tem outra pergunta, a Ana está entre nós? Não, ela caiu de vez. Eu estou. Agora ela caiu. Ok. Só para saber. Ela está em espírito que nem a Tiki Adelaide. Isso, estou sempre aqui. E você ouve essa batida na janela, Galeos? Alguma coisa na janela da delegacia? Eu levanto o Faldir, vem bosta de novo. Cara, isso é assim, exatamente o que aconteceu. Basicamente, mistério que você não jogava na janela da delegacia. Eu vejo quem foi? Não, você não viu. Tipo, o Faldir só foi muito rápido, ela jogou e saiu correndo. Eu vou lá para fora com ela. Quer tentar procurar alguma coisa? Você tem survival para rastrear? Não, provavelmente não. Deixa eu ver. Tenho, zero. Você pode tentar rolar se você quiser, mas isso não tem que você passar em pequena. Não. Você sai aí, você olha e volta, você não vê nada, só uns galos cantando. É bem de manhãzinha, sabe? Às seis da manhã, bem de madrugada. Mas eu sei que pode ter visto. O Ferreiro, o Ferreiro está aí ainda. É só do outro lado. O Ferreiro está aí na frente. A menina, a pessoa precisa ser esperta. Não está aí. O Ferreiro já não morreu de inanição, não? A gente dá comida de vez em quando, para ele andar. Eu acho que sim. Agora depende de você, eu não estou mais aí. Eu estou comendo de vez em quando para ele. Ele aproveita em estimação. Beleza. Você vai fazer alguma coisa em relação a isso ou vai deixar isso continuar? Em relação a isso, não tem o que fazer, né? Eu posso dar um jeito fácil, não sei. Mas eu já não sei que você põe em um jeito fácil nisso. Eu posso dar um jeito fácil em muitas coisas. Eu posso dar um jeito fácil em muitas coisas. Eu não vou fazer nada em relação a isso. Eu vou continuar andando pela cidade em busca de criminosos. Beleza. A cidade, ela está bem pacata, sabe? O pessoal está com um pouco de medo de vocês. Vocês prenderam a guerra, prenderam... Voltaram mais. Eles estão meio que com medo. Ou pior, vocês estão preparando para alguma coisa. Você não sabe bem qual dos dois é o que está acontecendo. Beleza. Passa mais um. Pode falar. O Igor já descobriu de onde vinha o pacote lá do... Sim, sim. Ele descobriu. Ele descobriu sim. Cara, segundo ele, não tinha nenhum registro desse negócio que tinha sido pego em Renissia, que é a cidade mais próxima. Então, alguém parou o barco no meio do caminho e deixou lá. É o que ele acha que aconteceu, sabe? Tipo, alguém parou o barco no meio do caminho, subornou o barqueiro e colocou a caixa lá. Tá louco, mano. Então, sem esperar, não selecione. Beleza. Bem, passa mais um dia novamente de... Paz! Um monte de bosta jogada na janela da delegacia. E aí, tem chance da TV? Uma dúvida. Você está limpando porque eu acho que o emprestador não está, mas vou voltar. Se você quiser, eu posso pedir para o emprestado ficar de vigia. Ele não precisa dormir. Pode ser. Acho que eu vou deixar o emprestado de vigia. Beleza. Então, você limpa o emprestado limpar e passa-se mais um dia e no dia 23, já está chovendo pra caralho nesse horário, o emprestado vai ver uma figura baixinha, pequenininha, indo em direção na delegacia com um saco cheio de alguma coisa dentro dela. Ela enfia a mão no saco e joga na delegacia. Paz! O emprestado grita com todas as vozes dele infernal. Merda! 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 E ele vai seguindo a pessoa invisível quando ela começar a correr. E sai correndo o crédito da voz. E, tipo, sai correndo essa pessoa que o emprestado sai correndo o Gellius atrás, até que ela provavelmente consegue despistar o Gellius que ela é mais rápida que o Gellius, porque o Gellius é essa de amadura. Não, não, não. Caio, antes que qualquer isso aconteça, suggestion. Beleza. Qual que você sugere pra ela? Pare com uma merda. Não, ela passou. Que bosta. Isso não foi muito razoável pra ela. Eu tenho a bônus como a coisa não é muito razoável. Foi razoável me casar com o fantasma. Aparentemente. Ah, o emprestado continua seguindo. Tipo, ela despiça o Gellius, mas não o emprestado. O emprestado é mais rápido do que ela até, e tava invisível, né? E ela se entra numa... numa viela aí do negócio, e tira o capuz que ela tava vestindo. E você vê a pessoa. É uma garota de uns 12 anos de idade, mais ou menos. Toda cansada de ter corrido do Gellius, eu prometi pro pai dela que da próxima vez que ela fizesse isso, a próxima soupe ia ser com ela, mas eu não tô aí. Eu faço ideia de quem é essa pessoa. Quer dizer, o emprestado faz ideia de quem é essa pessoa. Você tem nome, de loco, Cal? Não. Olha, o emprestado talvez não saiba quem ela é, não. O emprestado tá pouco tempo nesse plano, digamos assim. Mas se ele continuar seguindo ela, pode descobrir alguma coisa. Ah, ele vai continuar seguindo, por enquanto. passam umas duas horas, ela tá andando na cidade de boa, conversando com as pessoas e finalmente ela entra nessa construção aqui. Algo aqui embaixo da delegacia. E assim que ela entra, tá esse senhor aqui mexendo uma panela, sabe? Com um pedaço de... com uma colher de pau. E ele fala pra ela Bom dia, filha. Como você está? Ah, estou bem, pai. Estou bem. Bem, vai lá pra cima. Depois que você está pronto o café da manhã, vai. E ela sobe aí dentro da casa e entra lá pra parte de cima. Ué. Bem, eu... Provavelmente não deixei o Alinspa emprestável me avisar disso, porque eu acho que isso tá beneath me. E o emprestável provavelmente vai avisar o Gellius. Beleza. Então, Gellius, você tá meio que, tipo, meio triste, assim que você não consegue correr atrás dela, você tá ali na negacia, sentado, cabisbaixo, e entra o emprestável pra conversar com você. Ô, senhor xerife. Ah, ele tem uma voz estridente escrota. Senhor xerife! Não, isso parece fazer lago. Eu não sei fazer uma voz diferente de criatura. Eventualmente eu peço uma voz pra ele só narra o que aconteceu. Tipo, ele chega aí pra você e descreve pra você que seguiu a garotinha e que ela entrou nessa construção aqui e aparentemente ela é filha do dono da construção. E onde ela deixou o saco de bosta? Ele fala, ele mostra pra você. Num beco ali atrás, eu posso te levar até lá, se você quiser. Então eu vou até o beco lá. Beleza. É, no saco de bosta. Você vai até o beco, tem o saco de bosta aí, metade do saco, depende se você é pessimista ou otimista. É meio saco, aí você não sabe se... Ô Kai, passa o link da demo da imagem dela pro pessoal do chat depois? Da garota? Aham. Como assim? Não entendi. Passa o link pra ela, eles continuam o handout. Ah tá, peraí, peraí, peraí. NPC illustration... Você consegue pegar e fazer o seu handout? Não sei. Acho que sim, talvez. Tem direito no mouse. Eu já posso lá. Eu tenho outro computador aqui pra mandar. Tá. Minha imagem está em outro castelo. Mas é pra bit. Beleza, você pega o saco de bosta meio vazio, meio cheio, se você é otimista ou pessimista? Pega o saco de bosta e vou em direção ao mercado. Vou colocar um dióião e vê. E você chega lá, recebido pelo dono do mercado. Um dia, seu xerife, pode tudo ser útil? Onde está a sua filha? O que o senhor quer que é a minha filha? Eu sou o xerife da cidade? Depois de já ter casado com um fantasma, vai saber. Ela está no quarto dela, lá em cima. Ele está meio desconfiado. confiado. Chame ela aqui, então, por favor. Ok, seu xerife, ele ia chamá-la. E ele grita. Qual é o nome dela mesmo? Peraí. Jamie! Jamie! Aí, ela vem descendo assim. O que foi, papai? O que você quer? Ela olha pro xerife, assim? Você não nota nada porque você não tem esse motive? De novo, o imprestável eu tenho porque eu tenho. Beleza. O imprestável percebe que ela está um tanto quanto preocupada com a presença do xerife, sabe? Ela olha assim, de cantinho de olho, dá uma engolida em seco, assim, mas o xerife não percebe nada. O que é de mim, papai? Ah, este homem, é um xerife da cidade que quer falar com você. Daí ela vai andando, assim, toda inocentezinha. O que o senhor quer comigo, senhor xerife? Implicações, na verdade. Tipo, por que você não é jogando bosta na Legacy? Eu, eu, eu não faço isso não, senhor xerife. Por que eu faria isso? Ah, a gente viu você jogando bosta na Legacy. Aí o Inca aparece. Aí o Inca. Ele viu. Isso, ela dá um pulo pra trás, assim, assustada, né? Preparando pra fugir de novo, sabe? Mas o pai dela entra na frente. Filha, é verdade que você tá fazendo isso na Legacy? Porra, eu ia jogar bosta no negócio dele. Agora eu não vou poder jogar porque ele parece uma pessoa decente. Aí ela olha, assim, pro pai dela, olha pra você. Fica meio triste, assim, balança a cabeça positivamente, assim, sabe? Eu estava jogando bosta lá mesmo. Por quê? Porque eu não gosto de vocês. Vocês mataram a senhora do Zalamar. a senhora do Zalamar. A gente mostra o Zalamar. Vocês são feios, bobos, chatos, sabe? Aquela coisa de adolescente, fica bravo, gritando, xingando pro mundo. Eu agarro ela pelo pescoço e falo que ela vai ter a mesma punição que todas as outras pessoas tiveram nessa cidade. não tô, não tô, não tô. Algumas foram, algumas morreram, mas outras não. Aí o pai dela, o pai dela se joga no chão, assim, por favor, senhor, minha filha, por favor. Ela promete, não faz mais, por favor, senhor. Eu acho que não. Ela vai ter que ser punida, como as outras pessoas foram, por desobediência. Eu vou levar ela até na delegacia e vou deixar ela presa, ó. E a única comida que ela vai ter é esse saco de bosta. Naquele momento que você acha que o plérico de Osmodeus é mal, o chefe é pior. Cara, na verdade, não é que o chefe é mais mal do que o plérico, o chefe é cuzão. O chefe é cuzão. Então, eu vou levar ela para a delegacia e coloco o saco de bosta dentro da selva com ela. Beleza, aí ela entra lá, não tá muito feliz com a situação. O pai dela tá em prantos atrás, sabe? Ela tá meio que, sabe, tipo, adolescente, rebelde, assim, cara, fechada, achando que vai resolver tudo. Ela tá lá, o pai dela tá em plantos, chorando, desesperado. Te oferecendo, te oferecendo de graça na minha cadena por a sua vida inteira se você deixar ela embora, sabe? Alguém tá afim disso aí? A gente não tá nem aí. A gente tem outro castelo, cara. Ah, então eu vou... eu vou recusar porque ele tá tentando me comprar, né? Ser errado. Nossa. Agora você vai aprender pra prender ele também. Esse cara é errado, né? Eu tô pensando, acho que... vou prender ele também junto com a... Beleza. Então... Eu vou prender ele e entrar a céu porque ele vai ter comida, ela não. Beleza. E, tipo, por ventura, assim, você tava passando que a delegacia nesse momento vocês quatro. Vocês veem essa cena toda aí? Bom, melhor do que o Dalek que ia matar a menina, pô. Eu ainda não matei. Eu não ia matar ela, quer dizer, só mais sopa. Na verdade, eu ia pegar as tripas dela. que ia fazer a sopa com ela morta. Na verdade, tipo, eu só ia pegar as tripas dela e jogar na parede do estabelecimento do pai dele e aí fazer a sopa com o resto, na verdade. Só isso. só pra revidar, sabe? Eu viro pro Guedes e eu pergunto eu quero saber? Eu acho que não. Mas eu explico rapidinho que ela é a menina que jogava bosta na delegacia e eu prendi ela pra ficar uns cinco dias só comendo pouco. e tomando água. Eu... eu não sei o que eu faço com relação a isso. Eu dou as costas e vou embora e falo pro Dalek que vem junto comigo. Beleza. Ok. Eu vou com aquela expressão tipo... eu ia matar ela mas eu acho que esse cara tá fazendo uma coisa pior. Então tá de boa. Fala, depois eu mato, né? É, então. Sem pressa. Deixa eu passar os dias aí. Beleza. Passa-se mais dois dias e completa-se a uma semana que vocês estavam se preparando pra... Estavam se preparando aí. O que vocês fizeram nesse tempo aí? De ficar no ísse e fizeram o que exatamente? Eu fiz 28 scrolls. Teras? Bom, se o pessoal tinha dinheiro eu fiz os itens pro Fael na Pudala que eu fiz as duas adagas mais um pra ele. A bota. E... A bota do ceguinho. É. Daredevil. Daredevil. E... Wayfinder. É, dinheiro tem, sobrou. E do Max eu fiz os itens também pra ele. Mace, o Armor, Shield e tudo mais um. Falando nisso, todo mundo pegou o dinheiro que estava... que recebeu lá do último loot? Não. Tá, eu passo no chat de novo. Aí vocês tiram o dinheiro aí. Você falou, Max, eu fiz. Ah, eu não sabia que ia sobrar tempo. Esse ferreiro é eficiente, cara. Ele podia ser zoeiro. Fala assim, nossa, isso é devolução agora. Fala pra ele. Ó, a grana pro pessoal deu isso aí. Tipo, faltou vender... Vender não, tipo, dividir o dinheiro que, tipo, eu não contei que o musgo tá com a espada mais um, porque senão ele ia ficar devendo. Mas aí a gente conta nas próximas. Então, anotem o dinheiro aí antes de vocês, de preferência na parte de storage. Se vocês colocarem na parte de vocês, vocês vão conseguir andar com esse dinheiro todo aí. E já tirem o que foi gasto também, né? Quem gastou coisas, já pode tirar. Ah, o meu vai ser uns dois mil, então? O seu vai ser mil e novecentos, Max. Do Fael, deixa eu só ver aqui que eu tenho que colocar outro preço do Refinder, esqueci. Você tá fazendo por cinquenta por cento? É, não vou cobrar coisa a mais. Então, foi dois mil das adagas, mais setecentos da Daredevil, mais duzentos e cinquenta do Refinder. Se eu não me engano. o seu vai dar dois mil e oitocentos. Então. Dois mil e cento e dois e cinquenta. Nossa. Valeu. O Caio. Oi. Tem parte da ficha que coloca o dinheiro? Ah, lá na parte de equipments. Tem coins lá em cima, acho que é um que chama, na verdade. Deixa eu pegar uma ficha pra ver aqui. Ah, não. Tem o Arace lá em cima, mas se você for colocar em storage alguma vez assim. É, tem duas partes na Incurrence. Tem a parte de carriage e order. Coloca em order. Se você colocar no carriage vai, tipo, considerar que vocês estão carregando esse dinheiro todo, não fica pesado, não consegue dar. Basicamente. Basicamente, eu considero que está na delegacia ou na igreja, em lugares assim, sabe? Esse dinheiro aí. Beleza. Então, vocês estão todos aqui em... Qual é o ponto central de vocês agora? É ainda a igreja? É a cadeia ou já virou a igreja? Já virou a igreja. O ponto central sou eu. Então, estão todos vocês aqui. Tipo, agora é de noite, umas sete da noite, oito da noite, mais ou menos. São todos aqui, tipo, vendo os itens que o Terra fez pra vocês. Está lá o Dalek com a daga na mão, todo feliz que ela está muito mais afiada do que ela era antes. Está mágica e tudo mais. Está lá você vendo os seus itens, pegando os seus escrosinhos rolando bonitinho pra colocar num staircase. Está lá a Melissa sentada numa cadeira com os diários da Tia Adelaide, que ela está lendo, aí está na metade, mais ou menos. E vocês estão aí todos felizes, alegres e só titantes, quando uma presença conhecida entra pela janela da igreja, uma das janelas que foram abertas, criadas. o Hazelago. O Hazelago. O Hazelago. Cadê o Hazelago? E ele entra assim voando mesmo, não estava nem... Eu tenho uma mensagem muito importante para entregar aos senhores. Fala logo, protótipo de mosquito. A quem eu posso entregar a mensagem? Os Fawkes. Beleza. Ele vai até você, Fawkes. E ele vai com a mão na sua testa para tocar a sua testa. E quando ele faz isso, os olhos dele ficam brancos, os seus também ao mesmo tempo, e você começa a ter imagens na sua cabeça. Basicamente, ele está passando a visão que ele tem para você. Passando as memórias dele para você. Uma das breves. É como se fosse ver uma fita no modo rápido. Velocidade 4X, 5X. Então, você vê a Kingery na House of Ashes sentada lá em cima do sofá, jogando dardos e coisas assim. Até que entra pela porta da House of Ashes um grupo de pessoas, pessoas armadas. Uma delas é a xerife. E, tipo, elas começam a conversar a princípio... Samão pipoca. Você não consegue ouvir, não tem áudio. Elas começam a falar a princípio de maneira calma, de maneira pausada e tal. Até que a Kingery começa a ficar alterada, começa a gritar, começa a xingar, começa a fazer um escarcel lá e joga uma tocha que tinha na House of Ashes no chão e começa a pegar fogo da casa. Isso, a sua visão volta ao normal. E eu penso por um instante agora, isso aí vai ser House of o quê? House of... Even more Ashes? Agora é só Ashes mesmo. É... Você não viu a mensagem? Então fica quieto. Eu tô ponderando sobre a filosofia do nome do negócio quando eu percebo que as outras pessoas não assistiram o filmezinho comigo. Razelago, quando foi que isso aconteceu? Isso acabou de acontecer. Eu tropei pra cá assim que a casa começou a pegar fogo. Então... Equipem-se. Vamos. Double time. Beleza, pega as adagas e já bota nas costas os bichos das botas e embora. E no meio do caminho eu conto pra eles o que eu vi. E vocês vão até a Casa das Cinzas, que eu não lembro onde fica mais. Lá embaixo, à esquerda. House of Ashes. soltou alguém, soltou a Melissa. E vocês vão até lá, correndo pra cidade. Teoricamente, o Toca de Recolher tá ativo agora, então não houve em nada. A cidade tá com nada. Que bom. O povo tá obedecendo agora. Uhum. A gente tá no mapa? Tô colocando vocês. Nossa, quanta gente. Tô colocando ninguém. Ah, tô. Tchepé, quando vocês saem, digamos assim, da parte, da muralha da cidade, vocês já avistam a House of Ashes pegando fogo, sabe? Uhum. E, tipo, vocês conseguem ver a distância mesmo, antes de chegar perto dela, que tem um pequeno grupo de homens lá na frente e alguns balos. Tem música? Por enquanto não. Por enquanto é só barulho de fogo. Moço, você cura. Eu não tô mexendo aqui, na verdade. Isso tá aqui. Eles não têm visão. É que você não tem visão. Tá, vocês tão levando o... Tá show? Achei. É, você tá levando a visão porque tá de enlite aí por causa do fogo. E, tipo, vocês tão aí, tem um grupo de pessoas lá na frente, vocês tão longe eles ainda, vocês não tão... Eu tô mostrando aqui, não, vocês conseguem ver bem de longe a situação da casa e tal e ver que tem um grupo de homens lá na frente. O que vocês pretendem fazer? Eu aponto pra eles e digo matem todos. Não preciso pedir duas vezes os fogos. Então, você vai tentar chegar lá em Stealth, da Alec? Lógico. Beleza, tadinho lá, que aí é facinho chegar em Stealth lá. Você pode se posicionar se quiser. Caio, eu uso antes de Bless. Beleza, vocês seriam antes ou depois eu sei? Acho que antes, né? Antes. Beleza, se posicionou aí. Com a resposta de vocês, pode se posicionar também. Ah, eu tava pensando em Notchized lá já. Beleza. Eu também. Quando chegar ali nessa distância, vocês vão ser vistos, básicos de combate. Ah. Então, vocês vão andando assim, até que, tipo, vocês chegam próximos o suficiente pra eles conseguirem ver você presar a luz, né? E eles dão quem ainda está aí? Quem são vocês? O que querem aqui? Ah! A hora que eles gritam, a gente já enfia daga no pescoço de um aqui. Beleza, pode na cá. Esse cara que tá do meu lado aqui. Beleza. Nossa, que dano horrível. Eu acho que entro mais dois dessa vez. Com certeza. Então foi um uso de dano, né? Você já chega dando um corte por causa do cara, assim, ele vira pra trás, percebe que você está aí agora, se não está mais stealth. São os Asáclas do Barão! Matem eles! Pode enrolar a iniciativa. Respeito, Asáclas de Osmodeus. Todo mundo rolou já? Beleza, essa primeira é a Gidala. Ok. Só ver se estou com o desligado. O outro lado! O lado que tem corte! Ha! Tá, o desligado. Beleza, tipo, dou um double ataque nesse cara aqui. Double time! Ele deve estar flashfooted. Você setou os dois ataques? Ah, bem, ele está agora. Ih, cara, se eu contei direito, você trucidou, cara, basicamente. Você pega as adagas em filme, faz um corte, um X, assim, e o cara cai. desanguentado, um pedaço soltando o corpo pra frente, muito machucado. Acabou agora, Teras! Ah, agora está bem melhor. Increstável. Vamos ver. Cara, eu mando ele achar a Kingery. Beleza. aqui é 45, 45, 50, olha só quanta bosta acontecendo aqui dentro. Tipo, você vê aí, basicamente, tem três, dos deputies, deixa eu deixar o file ver o que o cara está vendo. do tamanho, está vendo já? você está vendo três deputies aqui, tentando impedir que o crém enxardesse com as escadas, sabe? Com as espadas, tentando impedir ele de se aproximar. Enquanto aqui, não sei se você está enxergando, na verdade, deixa eu ver. Só o nome dela. Você vê a Kingery ali, meio que gritando, e coisas assim, do outro lado. Ah, que porra escrota é essa aí, né? Deixa eu mostrar pra você o que que ele é. Ele é uma pantera sem rosto, não é? Eu lembro que é uma pantera sem rosto, eu estou tentando lembrar qual é a relação dela com a casa. Ela é, era teoricamente o guarda-costas, o Razelago. Ah, o Razelago tinha nenhuma companhia? Não, era só um guarda-costas, alguém que ficava com ele aí. Deixa eu pegar um, essa criatura. Ah, peraí. é isso aqui, ó. Beleza, só ao que sua vez. Calma, o Imprestável não terminou de... Cacete, a mulher está aqui. Aí você anda aí, e você vê a xerife tentando segurar a Kingery, prender ela, e falando, vamos ver a sobrinha, vamos sair daqui. O que ela está fazendo aí? tentando lutar, de repente para sair mordendo o braço da tachinha dela, e vai, aaaaaaah! Beleza, ele viu isso, vamos ver, 50 até aqui, 20 até aqui, e chuta mais uns, 20 até aqui. Beleza, ele vai sair por aqui e vai gritar para mim o que está acontecendo em Infernal. Beleza, ele está visível? Não. Beleza. Então... Tipo, Caio, a não ser que ele tenha atacado a qualquer coisa, ele está sempre invisível, tá? Beleza? Beleza. O que ele falou? Ele gritou que a... que tem deputies lá dentro, que as coisas estão pegando fogo, e que a... tem uma mulher muito parecida com a Finley lá dentro, tentando levar ela embora. Ele não sabe quem é a xerife. Eu perguntei em Infernal se eu devo ir lá dentro. Eu acho que não é seu turno para você perguntar, mas tudo bem. Fala na Fraction. Perguntar pode. Perguntar pode. Você pode perguntar Fraction no turno dos outros, eu sabia disso ou não? Fala se pode. Fala se pode. Tá, quando chegar no meu turno, eu decido o que a gente faz. Beleza. Pronto, eu te perguntei. Essa é a decisão mais rápida da minha vida. Então, beleza, eu falo para todo mundo que a... Como é o nome da xerife mesmo? Conor, que a Rona está lá dentro. Então, eu quero a cabeça dela. Ok. Eu olho para o meu martelo, hum, vou ter que bater no joelho, você está pensando, né? Só de... Cacete, Caio, eu só falei, deixa eu olhar. Cara, o Caio adora fazer isso. Ah, eu dou uma charge aqui. Beleza. Vou assistindo os jogos lá do Hell's Rebels, o gnome xingando o Caio. Caio, não agia aí, ele fez só um familiar. 18, acerto, infeliz aí da frente. Acerto, porque está fatiguted. Beleza, então, toma 8 de dano. Pronto, Caio, pode passar. Só ver, estéril. eu vou dar charge. Espera aí. Oi? Nada, piada. Vai lá, eu vou dar um charge desse deputy aqui. Beleza, sai correr, atravessando o meio do campo aí. Vou dar uma switch action, já dá um divine favor também, né? No meio do caminho, você reza pedindo a proteção dos seus deuses diabólicos e desce a marretada no cara. Não, a proteção não, é a fúria mesmo, a socar os caras. Eu mereci que vocês estão com o glass. Tá, eu acho que assim, eu entendi, é um escroto. Ih, você chegou aqui, cara, deu na, do lado, assim, na, na costela do cara, quebrou uma costela, sabe? Só uma, coisa feia. Só uma, não foi tanto dano, assim. Eu acho que eu quebrei parte do escudo antes. Sua vez, Gedius. Ah, eu vou dar um charge naquele que está na frente do Ox. Beleza. Caio, eu tinha visto aqui na minha ficha tem o, o weapon pain, não, o weapon focus, quer dizer. Não está adicionado na minha espada, né? Um bondo de ataque. Deixa eu dar uma olhada, eu acho que está sim, vamos verificar. Está vendo que tem um aqui na long sword? Aqui em cima? Onde? Olha, vai em ataques. Está vendo? A primeira long sword tem um, esse é o bônus dela. O enhancement. Então, mas não é porque ela é mais um. Não, não, mais um está aqui, na partinha enhancement. Ah, tá. Na ataque mod, você tem mais um. Ah, tá. Não importa, o ataque é zero, porque você perde, você tem a nosu de penalidade, mais um. Ah, tá. Tem. Aí você fica zero. Beleza. Ah, então eu vou atacar a star. Beleza. e eu vou atacar. Ou não. Rola de novo. Eita, noz. Eeeey. Ah, caramba. Eu quero ficar feliz. Critical mistake. O ataque ataca você e é um ataque crítico. Caralho! O que? Tira um 20 agora. Ainda bem que você tem bastante SA, né? A gente tirou um 20. Aquela hora que a gente para e olha pro Gellis, que diabos tá fazendo, velho? Gellis, você entra acima do cara com essa espada e dá um charge. Você tropeça na frente e a espada fica no chão e bate na sua barriga num ponto muito dolorido. 25 de dano. Na verdade, acho que ele tropeçou. Ele caiu e grita a espada. Sabe aquela cena do Another do guarda-chuva? Nossa! Acho que foi aquilo. Eu acho que agora deu pra visualizar o que que foi esse. O que que foi esse... Cara, esse baralho é difícil que eu fui bom e divertido. Isso é muito mal pra gente, cara. Beleza. Deputado que viu o Gellis chegando na frente dele, assim, de maneira bastante... É o xerife, cara. Tema o xerife. Até o xerife tem o xerife. E ele vai bater no... no Falx. Ninguém escapa da lei. Ele bate você com uma short sword, Falx. Mas, tipo, para no seu escudo. Sem muita força, você para no seu escudo. Beleza. Esse cara aqui gosta de sangue. Esse cara aqui vai atacar você, Therese. Ele saca a short sword dele e bate em você. Sua CA? Ahn... Deve ter 18 agora que eu dei charge. Foi 4 de dano. Acertei. Então, deixa eu fazer um corte, assim... Uma parte escrita de dano da sua pele. E rola o turno. Ali, corta não. Menissan. Sua vez. Ana? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou ouvir já. Não deve ter que carregar o direito. Vai ser complicado a internet, sei lá. Fala que você botou o primeiro cara. Oi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está vendo alguma coisa aí? Não, meu ouvinte não carrega. Fala que você vai botar alguém para dormir. Parece tudo certo. Oi? Fala que você vai botar a primeira pessoa que você vai para dormir. Está tudo certo. Enfim, se eu tiver que atacar alguma coisa, eu ataco para dormir. Alguma coisa assim, porque eu não sei de nada o que está acontecendo. Beleza. Então, você vai colocar para dormir o... Deixa eu ver quem. Esse aqui. Não, tem que andar um passo primeiro. Vai para dormir esse cara aqui do meio. E você começa a pronunciar umas palavras arcanas. Eu rolo o Will dele. E ele cai. Ele começa a dormir. Da, Alex. Só vez. Lá dentro parece que está de light. Lá dentro parece que está de light. Lá dentro parece que está normal light porque tem fogo para caralho. Beleza. Eu vim até aqui. Dá para ser até bright light, dependendo de quantas coisas tem. E dá um ataque no... Depth aqui. Beleza. Você passou por área ameaçada. Eu não vi. Vou falar a verdade. Eu vim por aqui, na verdade. Ou por aqui. Tanto faz. Por aí dá. Por aí dá de boa. Beleza. Pode atacar. Tem mais dois do flank aí. Tem. Você acertou. Você causou... Quanto de dano? Dezesseis. Dezesseis. E derrubou o cara. Chegou aí. Enfiou a faca nas costas dele. E ele gospe sangue e cai pra frente. Imprestável? Mas eu mando ele seguir pela janela. E... Ficar de olho na Rona. Ficar seguindo ela. Beleza. Por enquanto ela tá tentando imobilizar a Kiri. Mas tipo, sem machucá-la, sabe? Então ela não tá... Decentemente ainda. Sua vez, Fawkes. Eu... Isso aqui é terreno difícil, né? É. Passar pelo terreno difícil. Beleza. Eu venho até aqui. Mas eu não apareço na janela, tá? Só dou uma espiada pra ver o que tá acontecendo. Então... Beleza. E tipo... Você vê... Aí dentro, né? Ah... A Kiri... A Kiri... Meio que sendo agarrada pela... A Kiri... E ela tá dando arrastar aqui. Mas a Kiri... Tá resistindo muito. Tá mordendo o braço dela. Duitando... Você não é minha mãe! Você não é minha mãe! É... Pra ela. Ok. E a xerife... Tá aqui. Tá dando uma... Bem diferente se você tava gostando da V. Que ela... Não está de Kiri... Ela tá de ranger, basicamente. Sabe? Uhum. Beleza. Eu falo em... Infernal. Ou é abissal. Infernal, né? Infernal. Infernal. O... Eu imagine... O Dalek e o Teras eu tenho certeza que falam. A Mediassan deve falar. Ghelius fala em Infernal? Não. Não, né? Não. Beleza. Eu grito Infernal então pro Dalek e pro Teras. Então... E aponto pra onde tá... A Rona. Que tá por essa janela aqui. Você falou o quê? Que a Rona tá atravessando essa janela. Ah, tá. Beleza. Acabou seu turno? Acabou meu turno. Só vê aí, Teras. Você já quer que a gente entre dentro da... Sim. Vai com tudo. Beleza. Vai com toda a força que as modelos te deu. Passa um paninho na careca e vai de cabeça. Só conseguiu você pular aqui. Tem que ter uma cerca aqui. É um terreno difícil só. Você consegue. Só não trava a janela. Conseguiu pegar a janela e quebrar ela e depois entrar? Cara, não tem janela. Ah, não tem janela? Tem janela. Tem um buraco aí. Quero passar uma janela. Basicamente. Ah, ok. E entrar por aí também é tão difícil. Por conta de ter que passar e tal. Mas dá pra entrar de boa. Ah, deixa eu ver. Eu tava aqui. Então aqui vai ser vinte. Aqui vai ser quinze. Lembra que eu emprestava o novo campo espaço. Chega até aqui então. Então... Vou... Vou gritar pra Rona. Rona, seus dias de bandidagem acabaram. A Lady Azul meu Deus chegou. E eu vou gastar uma City Action pra dar um shield em mim mesmo. Não quero ficar apanhando aqui de graça. Nisso a Rona grita. Peguem ele! Pros homens dela aqui. Galeos. Esse cara aqui tá o que? Tá caído. Ele tá dormindo. Eu vou sair daqui. Eu acho que eu tô meio mal também. Você engoliu a sua espada praticamente. Vem pro lado do médico. Porque assim que eu tiver tempo eu resolvo o seu problema. Pronto. Essa foi a minha ação. Então ele vai correndo ali. Ele tirando a espada da barriga assim. E eu tô pingando sangue. E eu tô pegando 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 a cara. E eu espero que as modelos não tenham visto isso. E eu tô pegando aquela cena pro Dark Crusade aí, né? Eu tô segurando as minhas tripas ali. Beleza. Esse cara aqui tá dormindo ainda por mais dois turnos. Esse cara aqui morreu. Minha Nissan. Você tá vendo alguma coisa? Não. Então eu vou fazer você andar esse turno, beleza? Você tá longe de tudo também. Deixa ela ficar do lado do cara pra fazer um codegrano, cara. Pode ser. Então você vai andando até o cara que dormiu assim. Saca a sua adaga e tá pronto pra cortar o pescoço do cara no próximo turno. Beleza. Girou o turno. Agora eu rolo antes da galera que tá aqui dentro. Faltou acho que a da xerife, né? Faltou a da xerife. Beleza. E o primeiro agir é você, Dalek. Você falou que ela dentro precisa da normal light. Normal light. Tem regiões de light no meio também. Mas tipo, na parte central aqui é normal light. Ok, eu vou torcer pra ela não ter... Não ter visão no escuro. Eu dou casting darkness em mim. Na armadura. E eu dou um... Consigo pular com acrobatic lá pra dentro? É um terreno difícil pra andar só. Não tem nada demais. Eu não vejo nada. É um terreno difícil, não tem que andar ao dobro, sei lá. Sim. Então, se eu pular pra lá eu economizo um evento também. Beleza, pode ser. Tá, vou dar um acrobatic pra pular pela janela lá pra dentro. Qual que é a área do darkness? Acho que é 20. Darkness numa área de normal light fica o quê? Ficadinho light. Ficadinho. O pessoal ainda consegue enxergar. Só que eu posso usar stealth lá dentro. Pera aí que eu achei quadrado a sua área. É, sim, quadrou. E tem uma escuridão mágica saindo do Dalek. Ele grita assim, sai pelos poros da escuridão mágica. E ele dá um salto. Não é só o... Vocês não veem o salto aí fora. Só o... Só o Galeos não vê. É. Acho que é só o Galeos que tá com problema. É verdade. Eu pulo aqui pra dentro e com o resto da minha ação de movimento eu entro em stealth. Venho pra... Nossa. Venho pra cá. Com o resto da minha ação de movimento? Ah, tudo bem. É. É parte da ação de movimento eu entro em stealth, né? Beleza. Você basicamente usa a escuridão pra se esconder. Aqui a Teras vem escuro? Não. Não. Rola a sua stealth aí, Faió. Stealth. Eu também tenho engine light. Tipo, quem estiver tentando perceber tem menos 5 porque tem combate, tá? Beleza. Raise esse cara aqui. Ele vem pra cá e bate em você, Teras. Tô vendo aqui que todo mundo tem vídeo pra ter chance de... Inclusive os inimigos. Ahn... Mas ele te erra, sabe? Ele tem parte de transformadora dele. Fawkes. Ahn... Meu Deus. Move. Eu vou dar um... Query moderate em um Snogelius. Beleza. Eu tô me perguntando por que raiz que eu tenho que dar um funinho moderate em um Helios. Você viu o que aconteceu? Você viu, gravou e já colocou no YouTube, cara. É bem isso, cara. Cura 9 de mundo aí. É... É do... É do... É do YouTube, cara. Beleza. Você vai andar? E... Eu vou falar pro Helios entrar por essa janela. Uhum. Enfrentar qualquer um que tiver por ali. E eu vou... É... Entrar aqui. Sabe o que teria sido mais ridículo? Se o Helios tivesse se matado com esse ataque. Eu tenho um scroll de... É... Pra criar esqueleto aqui comigo. A gente mantém ele como patch durante algumas sessões. Inprestável. O Inprestável. O Inprestável vem até aqui. Então... Ele vem... É... Ele vem até aqui. Ele tem que entrar no... Ele entra invisível aqui e vai atacar a... A Rona. Beleza. Eu não sei quais são os bônus dele estar invisível. Eu não tenho destreza. Ela tem destreza. E ele tem mais dois pra atacar também. Isso, isso. Beleza. Então é isso aqui. Mais dois. Acertou. Tô nem que... Nem que fazer conta. É... Deixa eu rolar o fortitude dela. Vou rolar dois de dano. Rola fortitude. Beleza. Eu passei na... Inprestável vem pra cá. Dá uma... Agulhada nela. Tipo... Na parte das costas dela. Ela vira pra trás e vê que tem o Impy ali. Agora não tá mais em mim. Teras. Ok. Fecha a passagem dela ali. Aqui? Uhum. É... Beleza. Eu pensei em fazer isso mesmo. É que... Eu não queria entrar muito aqui por causa... É... Fica aqui mesmo. É... Acho que tem um ataque de oportunidade... Do... Depth? Vamos lá. Vou ignorar ele pra cima dele. Mas é foda também. Porque eu vou ter que passar aqui. Mas eu não sei se conta como... Se ela tava no combate ou não. Porque ela ainda não agiu. Acho que não. Eu não sei se ela tava agora. Ela não agiu. Ele te bateu, cara. Mas bateu pela transformadora. Uma parte grossa dela. Tipo... Ela sentiu um impactozinho. Não causou dano em você. Beleza. Então... Porrada, né? Xerife. É... 16 não acerta não, né? 16... Não, não acerta. Mesmo ela não tem a noja dentro. Mesmo ela não tem a noja dentro. Mesmo ela não tem a noja dentro ainda. Ela não fica fat foated. Ahn... É... Ele tem que fazer. Sua vez, Gelius. A porta tá aberta aqui, cara? Ahn... Ela... Você consegue abrir. Ela não tá aberta, não. É mais fácil passar pela porta ou pela janela? Pela porta, você vai gastar um um de ativo pra abrir. Pela janela, você vai gastar um de ativo pra abrir. Pela janela, você vai gastar um de ativo. Vai até a janela. E... Durante a sua ação, saca... A besta ou o arco. E atira em quem tiver lá dentro. Acabou. Beleza. Vou pegar o arco, porque ele já tá marcado ali. Beleza. É mais seguro, né? Você jogou a espada no x, espada má, espada má. Pegue o arco. O mais seguro, o crítico do arco é vezes três. Não, mas ele não tá dando de arco assim, não. E escolhe alguém e atira. Vou atirar nesse cara aqui. Porque ele tá de arco. E tá na mesma luz que você tem, então não tem problema. Mas os dois estão red light. Beleza. Pode atirar. Caraca! Como é que é a história do x3? Tem mais um do bless. 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 Não, não pega ainda. Essa dele é 15. Vai atirar outro dia. Ai meu Deus do céu. Sin double. Basicamente, tem muita iluminação estranha aí, sabe? Você tava num lugar mais escuro, aí tá muito claro. Você não tá chegando direito, sabe? Você tá vendo tudo dobrado. Caraca, bota a carta aqui, porque a gente não vê ela. Ah, agora eu já joguei lá fora. Era sin double. Você vai ver tudo dobrado, sabe? Não consegue ver direito. Então você tem 50% de diferença de errar todos os seus ataques. Mas eu não tinha um... É de boa. É a fumaça, cara. O Guedes tá muito abalado, cara. Ele perdeu a esposa hoje, gente. Não, acho que isso foi alguns dias atrás. O Crancher desce a escada e pula no cara. Dá um bote no cara. Nós pegamos a roda. Mas tipo, ele faz muito barulho, mas não é muito eficiente. O cara parado na frente... Ao invés da Rona... Cara, a Rona solta a Kingery. Tipo... Ela tem bigger scissors agora. Olha pra você, Pérez. E pega os dois machadinhos dela e vai pra cima de você com fúria nos olhos. Ela só pode bater com um. Foi? Ela só tem kick draw. Desculpa o que você falou? Ela só pode bater com um, a menos que ela tenha kick draw. Tá, tá. Então ela saca um e bateu só. Ela não vai conseguir sacar ela e bater com os dois. Sim, sim. Eu te causei... 9 de dano. Ai ai? Ela acertou. Acertou 24. Nossa. Quanto foi o dano? Foi em 9. Ela tem inimigo favorito humano, por acaso? Você acha que não? Ok. Se fosse as duas machadinhas, a outra machadinha bateu mais. Beleza. Esse Deathwitch aqui, cara, ele tá preocupado com Kensher, sabe? Tipo, vai bater nele. Vai lá e short sword nele. Ele acerta e causa 8 de dano na criatura. Foi um corte bem feio e assim... Perdi. Peraí, pode ser que eu tenha errado. Peraí, peraí, peraí. Beleza, ele errou o Kensher. E ela não errou o Teras? Ela não errou. O dela foi o primeiro aqui, ó. 55. Ah, tá. Beleza. Kimri. Cara, a Kimri, ela vai atacar a tia dela. Ela vem pra cá, flanqueando com o Teras. Filha também. Você não é a minha mãe, sua desgraçada! Nunca será! E... Basta na Kakuki e... Não faz nada. Sai daí, tia! Se você quiser esperar, eu troco com você de lugar. Pode ser, que você não sabe onde eu tô. Eu acho. Ah, é verdade. Você tá escondido. Peraí, esse cara tá dormindo. Então se foda aí. Minha licença está aqui? Ana. Ponser. Beleza. Doca o degrae aí. Tem basicamente um cara dormindo na sua frente. Então você vai tentar cortar o peso dele fora com a sua daca. Só dar um crítico e... O que eu preciso fazer pra isso? Ah... É só causar o dano, na verdade. É só... Rolar e... Tem força? Deixa eu ver. Capaz do que o degrae dela ser ruim. É só rolar o 2d4, basicamente. Ela tem... Tá zerado a força. Rolar o quê? 2d4. Só o dano da sua daga. Beleza. Beleza. Isso é bom até. Então você faz um corte no pescoço dele, cara. Tipo... Sai sangue assim e ele morreu. Você matou ele dormindo. Bem, esse deputy aqui, ele só vira pra trás. Vê o que tem o Gales ali e atira no Gales com uma crossbow dele. É um longbow. Mas tipo... Você levando o seu escudo aí... Puf! Tem uma flecha cravada no seu escudo. Simplesmente. Mas ele não tá de escudo. Ele tá de arco. É verdade. Ah, não. Deixa eu ver se você ainda tem defesa o suficiente. Ah! Tem que seguir defesa. Beleza. Bateu nossa armadura numa parte mais dura e resvalou. Não fez nada. Tipo... Joga o arco fora, bate com o escudo. A espada não deu certo, o arco não deu certo. Vamos pra escuda. Só a vez da arma. Tá, vai. É... Dou um passo de ajuste pra cá e... Dois ataques nela. O primeiro provavelmente com o sneak attack e o segundo acho que não. Beleza. Tá certo que ela não tá me vendo e tal, mas ainda assim provavelmente não pegou. Não. Só não passou o toque dela. Beleza. E você ataca aí, mas tipo... Você bate numa parte que ela tá protegida pela armadura dela de couro. Tipo... Ela olha pra gente ver assim, assustada. Tirei dois no dado duas vezes, cara. Beleza. Esse cara aqui... Ele vê que tem o Falcons aqui, dá um passo pra frente. Não deixaria eles irem até você, xerife. E te bate com a short sword dele. Mas cara... Tipo... Você simplesmente fica parado e ele... Mede a espada no ar, assim. Uf, uf, uf. Chega nem perto de você. Sua vez. Eu dou um 5 footstep pra cá. Falo pro imprestável vim até mim. E digo, ex xerife. Pode atacar... Quantos ataques você quiser dar no imprestável. Ele vem até aqui. Beleza. Ele vai tomar um ataque com a oportunidade da xerife. Handex. Eu acertei. Causei... 8 de dano. A arma dela é... Que porra foi essa? A arma dela é good? A arma dela não. Peraí que pode ser que eu tenha errado ainda por conta da visão. Não, eu acertei. 8 de dano nele. Não é good. É bad. Cara, o fast healing é no começo do turno ou no final do turno? Eu acho que é no começo do turno. Beleza. Então, seria agora. E pra eu terminar a minha ação junto com o do imprestável... Eu acho que é no level. Beleza. Vindo de quem? De você ou do imprestável? No imprestável. Porque aí pega o Gellius. E, basicamente, você joga energia negativa imprestável e cura 4 aí todo mundo que é bom e todo mundo que é mau. Então, rola. Rola o imp. Fala 6. Isso aqui é o contrário. Mas voltou. Então, você vai canalizar energia do inferno, cura as pessoas malignas e machuca as pessoas benignas. Eu acho que eu coloquei o imprestável. Agora é só brincadeira. Provavelmente. Ao menos que ele seja um caso raro de imp bonzinho. Você já agiu? Calma. O final da ação dele... Vai ser um... Pode dar stink que ele tá aqui. Pode... É a suggestion no... No... Nesse deputy aqui. Larga a arma. Qual era a dificuldade? 15. Ele não largou. Foi se segurando. Imprestável. Precisa melhorar. Sua vez, Teras. Bom, eu vou... Dar mais um favor aqui. Proventar mais um pouco no SA, que machucou essa porra. Chega pra lá, Teras. Chega pra lá. Agora você espera aí, baixinho. E vou bater nela. Aproveitar o flank aqui. Beleza. 20 que acerta. 20 que acerta. 20 acerta. Belo dano, cara. Eu... Mas você vê. Tem que ver o D100. Tem que ver o D100. Pra abaixo de 20 você acerta. Ah, você erra, desculpa. Rolou ou rolou? Acertou. Acertou. Só, cara. 20 de D100. Isso doeu. Cara, você deu uma martelada nela. Muito forte. Puff. No ombro dela. Tá meio bancando assim. Ah! Eu bati no ombro, ela tá bancando. Fantástico. Tão forte que você quebrou a... Fallout Hells Wings. Fallout. Sua vez, Guedes. E eu vou dar um passeio pra cá. Ah, tá. Beleza. Bom. Eu vou entrar na casa. Beleza. Ipá. Entrei. Isso eu gasto o quê? Isso faz parte da Move Action. Você gastar dois quadradinhos pra fazer esse movimento aí. Basicamente. Eu gasto dois quadradinhos são dez, né? Isso. Se eu vou dar mais um passeio pra cá, eu vou tacar esse cara. Beleza. Você pega a sua espada de novo e bate nele. Ah! Tá de sacanagem. Tá de acuasar, cara. Você tá muito mal hoje. Aquela crencinha comendo bota. Eu sinto a sua dor, cara. Eu sinto a sua dor. Meu personagem do Jade Regent tava assim. Cara, o Crenshaw tá se sentindo muito acuado aqui com um cara em cima dele. Dá um passo pra trás. E ele começa a tirar a pele da cabeça dele. Tirar. Mostrar essa cabeça dele pra fora. Se pegar mal, cara. Mas é bem isso que ele faz mesmo. Querendo ou não. Deixa eu pegar ele aqui. Tipo, ele tira essa pele de volta da cabeça e mostra a carne, né? Basicamente na cabeça dele. Beleza. Então... Eu acho que... Gellius. Fawkes. Imprestável. E os três Deput. Que tão vendo ele. Não, esse não tá. Só esses dois aqui. Espera, você tá? Eu acho que o Fawkes não tá vendo ele não. E o Imprestável também não tá vendo não. Não, é só os dois aqui e o Gellius. Rala Will. Rala Will pra mim. Will? Ah, fudeu se for Will. Isso é um efeito de medo? É um efeito de fiel. Você tem mais um do Less? Rala Will. Eu nunca pensei que ia dizer isso, mas você tem mais um. Ó, 20. Ó, esse Deput da frente dele tremeu nas calças quando viu o cara fazendo isso, sabe? Tipo, eu só tremei assim. Com o rendimento do cara. Esse aqui, tipo, foi mais macho e aguentou. E você que não aguentou, Gellius. Não quis nem saber. Nem reparou na criatura ali. Tá ocupado demais pensando o que Deus escreveu ofendeu pra tá errando tão feio. Beleza. Vez da Rona. Tipo, ela basicamente saca o outro machadinho dela e ataca você, Teras. Quanto eu sou do C-A atualmente? 23. 26. 20 quanto? 26. Não. Dessa vez eu errei. Esse som do machado tá muito alto. Tá mesmo. Tipo, ela vai o machado em você, mas tipo, a Amanda ela para e não marca umas forças e marcas em volta de você, os escudos e tal. Ela não consegue te acertar. Esse cara que tá com medo do Crancher, ele simplesmente dá um passo pra trás, assim, e fica em total defensa, sabe? Tipo, morrendo de medo do que tá acontecendo. A Kingery. Ela ataca a tia dela. Morra, sua vadia! Uma hora vai sair o ataque, não se preocupem. Não acredito nisso. Ela acertou? Peraí. Não, não acertou. Bem. Esse cara... quem que é? Ah, eu que morreu. Esse cara só morre? Só vez Mediçã. Acho que ela tem comunhão com os espíritos. Espíritos de papagaio, eu acho. Vou colocar você aqui dentro da casa, porque você não tá chegando nada. Você tá lá fora da casa. Puxa ela pra porta aí, pelo menos. Você entra aqui... E abre a porta. Beleza. Esse cara aqui saca a short sword dele e bate em você, Gelius. Mas, tipo, bate na sua armadura e você nem sente. Pô, eu fiz a Univinism até agora. Ah, eu só dou um passo de ajuste pra trás da Xerife, no caso, pra poder flanquear com a Kingery. E dou um full ataque não. Você acertou os dois ataques. Eu acho que isso é uma pano. E cara, você entra isso aqui ou ela... Enfiou as duas adagas nas costas dela. O último vai na cabeça, cara. É pra arrancar. E tipo, ela olha pra Kingery assim e fala... Eu só vim aqui pra te buscar. E isso você... Corta. Escuta ela fora. E depois eu vou entregar a cabeça pro Fox. Que é o que ele pediu. Beleza. Esse cara aqui, tipo, ele viu que ele fez com a Xerife. E tipo, ele não acredita, sabe? Como vocês puderam fazer isso com a Xerife? Ela teoricamente era a pessoa mais forte. Ele vai dar no pé. Você vai dar que oportunidade seu, Fox. Eu vou tentar. Mas eu vou tentar dar um trip nele. Manda bala. Aqui mais um. Aqui mais um. É um trip com a arma. É, justamente. Você derrubou ele. Então é 19. Ih, ele tentou fugir. E você pegou a sua massa e deu no pé dele, assim. PRAAAA. Ele caiu, assim, com o pé machucado. Sua vez. Hum. 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 A Xerife morreu ainda então? A Xerife morreu. O Fael cortou e começou lá fora. É que você não colocou X de nada. Pronto. Pelo menos, cara, eu... Santo porrada nele. Tem o quê? Mais quatro pra acertar? Tem mais quatro pra acertar. Acertou! Oito de dano na cabeça do cara. No chão. Apanhando. Imprestável. Eu venho pra cá e vai batendo o bicho. Beleza. Pode bater. Acertou. Um de dano. Usar fortitude. Ele passou. Teras. Eu vou bater nesse cara aqui. Pelo menos. Manda bala nele. Esse vermelho aqui é o quê nele? O Fael? O que tá com medo? Ele tá shaking pelo Crenxar ali atrás. E ele vê saindo um martelo da escuridão e acertando nele. E Helios? Vou bater no cara aí, na minha frente. Beleza. Manda bala. Carabelo! Viva! Dois de dano. Foi um belo corte. Crenxar. Ele aproveita que o cara tá no chão aqui e dá um bote nele. E ele é nesse pedaço, cara. Se alimentando do cara no chão, sabe? A Rona morreu. Esse cara morreu. Eu. A Kimuri. Ela... Vem até aqui. E a Takara. Ah, deu um critico. Boa. Só não confirmou, né? E deu um dano mesmo. Sim. Melissa. Eu. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. O que que eu tenho que fazer? Olha, tem... Esse cara aqui vivo. Tem um cara vivo que está vendo. Tá acordado aí. Você pode botar o telefone se quiser. Ou se quiser fazer alguma outra coisa. Olha, a batalha está meio acabada já, na verdade, sabe? Estão matando o que sobrou das criaturas. Vocês vão matar a xerife já. E tem dois caninhas vivos ainda. Tipo... É só esperar o Ghelius de Oteras e o Dalek fazerem dano nesses caras. Não tem muito o que fazer. Mas colocar ele para dormir ajuda. Tá, então pode ser. Então você olha para ele. Conuncia palavras arcanas. E ele cai no sono. É a vez dele. Ele está dormindo. Dalek. Tá, tipo... Coloca a cabeça da xerife na minha cauda. Estou carregando ela. E eu venho até aqui e dou um ataque no cara que está no chão. Beleza. Pode atacar. 7 de dano. Quase morto. Com 3 de vida. É a vez dele. Cara, se ele se levantar ele está ferrado, né? Porque ele vai tomar 3 ataques de oportunidade. Vai. 4 de mim, é verdade. Ele tenta bater em um de vocês com as Forksword. Vai tentar bater no... A Kimri. Acho que ele acertou a Kimri. Causou... Deixa eu ver se ela acertou mesmo. Acertou. Causou 7 danos na Kimri. Ele corta assim. Isso aqui é o que você fez com a sua tia, sua desgraçada. Teve os 20% lá? Não. Espera aí. Mas ele acertou. Causou um corte nela. Falx. Caiu. Vamos ver. Eu quero um vivo. Acho que vou pegar o outro vivo. Beleza. Eu aviso os outros que eu quero... O desgraçado está enfrentando o Galeos vivo e... Eu termino isso aqui. Beleza. E se esmaga a cabeça dele com a sua massa. Espalha os miolos dele pelo chão da casa. Balançando a cauda assim na frente do Fox. Onde eu coloco? Eu... Cato... A cabeça em fio dando uma sacola. Ok. Aí eu disfarço a área de Darkness. Acho melhor sairmos daqui logo. Logo que a casa vai desabar com o fogo. Teras, pega o corpo da Rona. Eu vou lá pro P. Galeos, traz o... Esse deputy com você. Ok. Você algema ele e tira ele daí. E vocês pegam o corpo da Rona. E tipo, enquanto vocês estão aqui... Olhando tudo... Fael, só tem um kit de itens que esses caras tem? Que tem o quê? Que os soldadinhos que vocês tem. Deixa eu dar uma olhada, vai. Deve ter os itens dele em algum lugar. Não é muita coisa também. E antes da casa cair eu falo pro imprestável fazer um... Dá uma olhada em volta. Porque eles não tem mais ninguém. Porque eles não tem mais nada. Eles são os brigantes? Não. Eles não tem esse nome não. Eles são os veteranos. São deputies. São os veteran deputies. Aham, são os veteran deputies. Acho que tem ninguém com esse nome aqui não. Isso aqui é o que tinha na Xerife. Uma Raid Armor mais um. Um Master of Compute Lugbon mais dois. Dois Master of Condex. E um Broth of Shield. Que eu não sei do que é. É. Você pode usar a Magia Shield em você mesmo. De uma vez por dia. Ah. Bem. Os carinhas, eles tem isso aqui. Uma Posição de Curse, Modelo e OLE, uma Xerife, uma Master of Swords, uma Master of Compute Lugbon e um Light Wooden Shield. Mas são 3 aqui fora e 3 lá dentro, eram 6 Sim Ah não Nossa, esse aqui é o item mais filho da puta que tem do jogo O que ele faz? Protege a pessoa de Magic Missiles Ele absorve o Magic Missiles até ele se desfazer, não é? Exatamente Ele absorve 101 pontos de dano de Magic Missiles Nossa senhora Item útil Quanto que ele custa, Sté? O cara vai escapar, não! Magic Missiles, brush off shield Eu ia fazer alguma coisa em relação ao Cranchard, senão ele vai fugir simplesmente Se esteja que você está aberto, quanto que ele custa? Ah, deixa só desgraça por 500 Quem precisa pra acalmar ele? De como assim? Ele é inteligente, de como assim? Tá, quem tem que falar assim aí? Nossa, eu Eu também Por que que você quer que eu acalme essa coisa? Ah A gente tem poucos bichos na parte Eu aponto pro dado aqui, isso aqui não é o suficiente não? O que você está falando aí? Comportados Eu tento acalmar o desgraçado Olha, deixa eu ver Não, você não consegue, ele vai embora Ele chega coznando pra vocês E se enfia na mata e vai embora Ele estava hostil Ele seria muito bom pra usar em Terror Tactics, literalmente E cara, vocês tiram as pessoas aí de dentro da casa e tal Kimberi, tipo, vem pra cá, gosta, a gente tá cheia dela Sua desgraçada, sua vadia E quando vocês estão aí tirando as coisas, a casa cai Basicamente o que era a Rosa Chess Agora é simplesmente um monte de coisas É, Chess Só é, Chess Pedras e madeiras se esmoronam Aquele barulho Vocês veem, olha lá, pegando fogo longe E tem o cara aí, algemado Com o Gellius Sabe se tem malgema, Gellius? Não, não sabia Tem malgema Não tem sensação de sentido Um dos seus três dá malgema, se eu não me engano Por isso tem malgema Nossa Foi diferente Foi tudo planejado, cara E o cara tá aí Acordado Deixa a gente parar por aqui, já são 11 horas Beleza, então Bem, obrigado pra quem nos assistiu E... Devemos mais semana que vem Valeu aí Valeu, gente, obrigado Falou, até a próxima E aí E aí E aí